O que a gente faz, e aqui que eu acho que é o grande salto, que é assim, está todo mundo, todos os analistas, preocupados com o que é. A gente sempre se preocupou não com o que é, mas o que pode ser e ainda não é. E o que eu vou tentar provar para vocês é que o Brasil pode ser muito melhor em 2017, mas ele não pode ser muito pior. Estava muito evidente que tinha muita coisa fora do lugar. A inflação voltou a subir. 11 milhões de demitidos no país. Foram cometidos erros crassos. Essa é uma condição de um país devastado. O quanto mais o Brasil pode dar errado? Quando a gente sai da crise de 2008, o Brasil parecia que estava indo bem. Nosso sucesso naquele momento foi a nossa grande mazela para frente. O governo deveria, olha, a gente está gastando mais do que pode, mas ao invés de ele começar a tirar o pé, ele continuou. Como funcionou em 2009, 2010, ele achou que, olha assim, nós estamos fazendo certo. E ele perdeu a vergonha. Eles se acharam superiores à cartilha ortodoxa da economia. Foram criados verdadeiros rombos. É um caso clássico que são as contas públicas. Elas atingiram um ponto insustentável de déficits de mais de 100 bilhões por ano. Ou seja, você está fechando o ano no vermelho e não é pouco. E não é uma coisa que ninguém estava prestando atenção. Vários economistas estavam prestando atenção. Teve um monte de gente que se cansou de falar. Eu tive entre eles. Foi solenemente ignorado. Quer dizer, naquela linha de só conserto o teto quando está chovendo, quando está sozinha no sol. Eu não preciso. Enquanto as coisas estavam indo bem, ninguém prestou atenção nisso. Mas estava lá. Isso continua de 2011 até 2014. Mas aí chega 2014 e aí perde-se a linha definitivamente. E isso daí acabou agravando a situação que a gente já tinha. Porque como é que o governo estimulou? Ele estimulou gastando mais. Quer dizer, além daquela tendência de aumento de gastos que já vinha naturalmente, eles pisaram um pouco mais no acelerador. Em 2014 acelerou muito gasto público. Aquilo que a gente veio a chamar depois de pedaladas fiscais. Então esse gasto público sendo escondido ou sendo maquiado. O governo tem que ser avaliado, julgado, elogiado quando merecer, criticado quando merecer, continuamente. A imprensa às vezes faz isso, outras vezes não. Porque também tem muita publicidade pública que acaba financiando a mídia. Trimestre após trimestre, ela estava queimando caixa de forma consistente. Isso é claro que uma hora e a dívida só aumentando. Então talvez no segundo semestre de 2014 eles tenham percebido. Mas ali a eleição já estava na cara do gol. Eles não poderiam voltar atrás e dizer que, olha, erramos. Seria, obviamente, uma atrocidade. Daí vem o papo do estelionato eleitoral. Eleições chegando, o governo já desorganizando a economia por uma causa eminentemente eleitoreira. Que você não tinha praticamente nada a ganhar. Que tinha muito a perder. A comunicação oficial do governo naquela época, eu acho que é bastante notável. Esses caras, eles não reconheciam. Eles falavam que eles tinham margem para fazer aquilo. Que não tinha nada de discrepante no que estava sendo feito. E ficou claro também todo o esforço do governo, então, em tentar maquiar essa realidade. E, obviamente, naquele jogo de campanha eleitoral que estava se iniciando. Esses caras estão botando em perigo o plano real, estabilização. Vai voltar a inflação, vai ter desaparecimento. As empresas estatais estão quebrando. Eu não sou especialista político, mas eu não consigo traçar essa linha de onde está a ideologia e onde está a sacanagem. Não sei. Se criou o seguinte problema, quer dizer, tinha esse desequilíbrio, tinha necessidade de corrigir, mas se percebeu, falta, a presidente ou faltava, a presidente, a capacidade intelectual, o discernimento para entender o problema. Acho que isso é muito claro. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Só para contextualizar um pouco, a gente lançou aquele negócio que eu batizei de o fim do Brasil, né? Que era, obviamente, metafórico, uma grande provocação, mas a realidade, ela insiste em ser cruel, né? E o Brasil não é que acabou mesmo, né? Então a provocação acabou virando realidade. Não dá para fazer previsões, né? Eu não faço previsões sobre o futuro. Realmente não dá. Se você vê uma nuvem negra se aproximando, você pode falar, ó, vai chover. E foi o que a gente fez. A gente viu assim, olha, tem uma nuvem negra se aproximando. Se essa coisa continuar, vai explodir. O Felipe terminou o estudo e estava claro, bom, nós somos uma casa de análise e temos uma missão de divulgar, esclarecer e informar as pessoas. Se o relator ia ser mal recebido, se ia ter crítica, para a gente não era uma coisa que a gente se importava tanto. Todo mundo chamava a gente de louco e nossas redes sociais eram bombardeadas. Todo mundo, ah, vocês são alarmistas. A grande questão era a conversa interna era não ler ou tenta não se abalar. Ficou, a gente sofreu bastante, assim, é... Agressividade, que a gente não está... O mercado financeiro é conhecido pela agressividade, mas a gente não estava acostumado com esse tipo de agressividade. Mando um e-mail me ameaçando, isso aí rolava bastante, assim, falava, vou pegar sua mãe, sei onde a sua mãe mora, assim. Mas era só uma... Eram ameaças que eu, sinceramente, nunca levei a sério. Mas o que, para a gente, foi uma novidade, é que a gente, de repente, a gente foi jogado no debate político. Foi bastante noticiado na época. Então, a coligação da Dilma, já no período de eleições, tentou vetar uma das nossas campanhas de marketing. Eles entraram no TSE pedindo para que nossas propagandas fossem retiradas do Google. E a peça é muito curiosa, porque, assim, a peça não acusa a Empiricus, em separado, o Aécio e o Google. É uma mesma peça. Assim, acusamos o Aécio, a Empiricus e o Google de estar fazendo propaganda eleitoral paga na internet, o que é vedado, o que é proibido pela lei. Achando que a gente era pago pelo Aécio, né? E o ministro do TSE concede eliminar, retirando as nossas propagandas do ar. Obviamente que foi péssimo do ponto de vista de cercear a nossa liberdade de expressão, mas foi ótimo do ponto de vista de divulgação. Uns entenderam que a informação é antifrágil, né? Quando você mais bate, mais ela se propaga, né? E aí, obviamente, a gente fez nossa defesa, falando, olha, isso aqui é só uma tese de um relatório, dizendo que o Brasil vai mal. Essa é a minha opinião, eu sou pago para fazer isso. Esse é o objetivo da minha consultoria e eu faço propaganda por aí, como qualquer empresa faz. E aí, ganhamos no TSE de 5 a 2. O fim do Brasil era uma perspectiva de que a economia ia ladeira abaixo. E agora a gente está numa perspectiva de que a economia vai estar numa inflexão, pode estar se reconstruindo. O Brasil tem hoje um problema difícil, com o Congresso podre. O governo é exemplo ético e moral? Definitivamente não. Todo mundo aqui sabe da ética desse pessoal, todo mundo sabe da Lava Jato, era vice da mesma turma. Então não vamos nós sermos ingênuos aqui e acreditar que está tudo bem. Não, não está tudo bem. A gente sabe a galera que está lá. A trajetória da dívida brasileira é muito preocupante. Eu não quero discordar disso. Mas a beleza da coisa é que a gente sabe a cartilha. Há uma receita ortodoxa que você basta implementar no Brasil. O problema é difícil no Brasil? Sim, agora pensa no resto do mundo. Nenhum país conhece solução para os seus problemas. O Brasil é o único país que conhece. Esses caras entenderam o que tem que ser feito. E é um projeto de governo. É fácil fazer? Claro que não é. E também não é muito mérito. Porque as pessoas têm que perceber assim, quase estatisticamente, é uma obviedade que a gente vai crescer. Porque a gente caiu 4, caiu mais 3,5. Tipo, realmente, nunca teve uma recessão desse tamanho e dessa duração. Então crescer agora 3,5, depois de uma base tão deprimida, é fácil. E as condições estão dadas. O Brasil está preparadinho para uma recuperação cíclica. A gente só precisa de uma sinalização, assim, vocês não vão explodir o país. Vocês não vão fazer essa dívida aí para 90% do PIB. Isso para o gringo já é excelente. Eu pego o dinheiro emprestado na Suíça a menos 0,5. Aplico no Brasil a 6% real. É bingo. O Brasil está barato. Está com o câmbio atrativo para o gringo vir e comprar. E é claro que eu não estou falando de vender o Brasil, mas de oportunidades pontuais. E a gente depende desse fluxo estrangeiro para dar liquidez para o nosso mercado. Agora a gente tem 11 milhões de desempregados. A indústria operando a 70% da capacidade. Então você pode dar demanda que supostamente não vem inflação no curto prazo. Eu só queria chamar a atenção para um ponto. Que quando eu escrevi esse negócio em 2014, a projeção do Focus para o PIB 2015 era 1% de alta. Deu menos 4%. Eu só estou falando isso para vocês verem que assim, para 2017, está dando 1%. Mas pode ser qualquer coisa. E acho que os fatores estão aí. Estão colocados. Acho que dificilmente piora. A gente tem sido otimista esse ano e tem acertado pra caramba. E acho que é só o começo de uma ondona. É uma onda de dois anos que a gente vai surfar de recuperação da economia, melhora do ambiente institucional, recuperação cíclica em um ambiente externo favorável. Então eu acho que essa é uma das grandes oportunidades a pessoa ganha muito dinheiro no Brasil. Esse assunto é apresentado às pessoas de forma difícil. Como se fosse complicado, como se investir fosse algo só para aquele pessoal, para os engenheiros, administradores, economistas. Muitas vezes as pessoas acreditam que porque elas são boas arquitetas, boas advogadas ou excelentes psicólogos, elas não precisam entender de economia de finanças e cuidar da sua vida financeira. Educação financeira seria um subgrupo do programa de educação no Brasil. As pessoas têm pouco acesso à informação e quando tem acesso à informação, é informação de baixa qualidade. Então quando o consumidor é cliente de um banco, ele acaba não tendo ali noção do que ele vai precisar utilizar. E é aí que ele acaba gastando mais do que ele deve ou não entendendo quais são os produtos, quais são as possibilidades, como que ele poderia fazer para estar economizando. E o consumidor, ele não está preparado para isso. Ele não tem o que nós chamamos de educação para o consumo. E acabam delegando essa área, essas questões para outras pessoas ou para bancos e que não vão cuidar com o mesmo cuidado que a pessoa teria. O banco, ele não ganha dinheiro se você ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro se você opera com ele, se você consome os produtos que ele tem a oferecer. O banco compra dinheiro para vender dinheiro, mas ele compra um dinheiro relativamente barato e vende esse dinheiro caro. O banco tem uma flexibilidade que outros negócios não têm. Ele tem uma proteção que outros negócios não têm. E aí é um setor que acaba florescendo por conta disso. Porque se percebe que não há muita concorrência em termos de tarifas, né? E o consumidor, ele acaba ficando, então, refém, principalmente pelo relacionamento que ele tem com o gerente do banco. O banco, ele é tido como a instituição que deveria educar as pessoas. É no banco que as pessoas buscam informações para suas finanças pessoais. Talvez por razões históricas, o canal de comunicação do brasileiro é com o gerente do banco dele. E o gerente do banco tem dois problemas. O primeiro é que ele é incompetente. Ele não conhece de finanças. Ele não tem nenhum tratamento de finanças. O segundo problema é o conflito. Porque o gerente do banco, ele precisa bater meta. Ele precisa gerar dinheiro para o banco. E o que gera dinheiro para o banco é o que cobra mais taxa do cliente. Se você não está imaginando que você vai conversar com o teu gerente e ele vai te fazer produto legal, não é verdade. Não é que o cara refletiu a respeito. Ele recebeu uma ordem de alguém que recebeu uma ordem, que recebeu uma ordem, e fala, o que a gente tem que fazer é isso. Ah, tá bom, então eu vou. Agora não é isso. Agora é CDB. Então ele vai vender CDB. Vende, vende, vende CDB. Então é uma coisa massificada. Você está dormindo com o inimigo literalmente, porque o seu gerente é o seu canal de confiança no banco. Falta muita regulação e falta também muita informação. Ah, os piques, os títulos de capitalização, os fundos de previdência normalmente são muito ruins também. O que envolve de taxa é piada. Eles não querem que as pessoas paguem suas dívidas. Eles querem que elas continuem sempre endividadas. Mas quando você, como um correntista habitual, vai no banco dizer que você quer investir, pedir uma orientação de investimento, você não é apresentado a todo o leque de alternativas de investimento. Você é induzido a escolher um investimento, e essa não é uma indução aleatória, é uma indução que interessa ao banco. Então o banco escolhe por você. Não é você que está escolhendo o investimento. Eu acho que, de certa forma, o banco acaba se aproveitando mesmo do desconhecimento das pessoas, né, para conseguir oferecer os produtos. Eu tenho diversos casos de pessoas que eu recomendei alocar o dinheiro num título do Tesouro, que é algo que não pertence a uma instituição financeira, é da nação como um todo, né, e que o banco afirmou para o cara que não realizava aquela operação. Ah, eu tenho uma tão boa quanto, com um perfil parecido dentro do banco, que é o meu produto financeiro XYZ. Ele não pode fazer isso. Ele opera sem tesouro. Ele só está empurrando para o cara outra coisa. Tem fundos muito bons dentro de alguns bancos, mas eles ficam escondidos, completamente escondidos. Porque não é do interesse do banco ganhar menos, e o correntista ganha mais aplicando naquele, em detrimento ao outro, que é mais vantajoso para o banco. Há uma espécie de monopolização da informação por parte dos bancos. Então, o gerente sabedor desse maior poder que ele tem em relação à pessoa física, ele empurra para a pessoa física coisas que vão maximizar o resultado do banco e, por consequência, resultar em próprio benefício dele. Se você usar os serviços do banco, fazer uma TED, mandar, transferir dinheiro para sua mãe, ele vai cobrar uma tarifa. Se você investir, ele vai cobrar uma taxa. Então, assim, você está cercado por todos os lados. Tudo o que você fizer vai virar lucro para o banco. Então, as tarifas mais altas praticadas, elas geram maior margem de lucro para o banco. O spread bancário é um grande absurdo. Você comparar o quanto você paga de tarifa no caritão de crédito com o quanto o banco paga para tomar um empréstimo do governo, é muito discrepante do que a taxa que o cara te cobra num crédito pessoal, num crédito de conta corrente, ou num crédito do caritão de crédito. E tem banco que cobra 700% ao ano de taxa de juros. Ele não fala isso na propaganda. Olha, é 700% ao ano, meu juro, óbvio, né? Então, se o banco fizesse uma propaganda de, olha, vem aqui, vou te cobrar 3%, 4% de administração, vou te dar um café frio, né? Você senta aqui na minha mesa, depois de ficar esperando 10 minutos, não vai dar certo. Então, o banco tem que fazer o quê? Qual é o seu sonho? Vou te fazer feliz. A felicidade está no crédito pessoal. Eu tenho acesso a mais crédito para eu realizar os meus sonhos. Vendendo o crédito pessoal e a poupança como algo extremamente positivo. Como se eu tomasse um crédito que vai me consumir uma taxa absurda por ano. E para comemorar isso, eu saísse com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus cachorros, pela praça, pulando e dançando. Você vai poder girar no jardim com os seus cachorros. Sempre essa imagem, né? Parece ótimo, parece uma coisa. Está sendo, obviamente, escapelado. Mas, então, esse tipo de coisa, quer dizer, ilustrar para as pessoas o que está por trás disso. Como é que o banco ganha dinheiro? Como é que o banco vai que ele sempre ganha, né? Eu acho que a gente pode seguir por um longo período, citando exemplos de como a prática bancária é abusiva e, de certa forma, até ela trabalha na deseducação do brasileiro, deseducação financeira. Mas o que eu acho, o problema é, assim, a falta de informação das alternativas. O problema não é do banco. O banco está lá vendendo o produto dele, que é um produto ruim. Ele vai chegar lá e falar assim, a culpa do meu produto porque é ruim? Não é. O problema é que não tem acesso à informação. E por isso que a gente foi criado, para falar assim, não, alguém precisa falar. A Empiricus tem isso como missão, assim, como propósito, que é de dizer para a pessoa o que é melhor para ela, para que ela saiba tomar as decisões por conta própria. Esse é um problema do Brasil que a gente identificava, que não tem ninguém falando com a pessoa física. Só tem o banco, e o banco quer gerar resultado para o banco. Que coloca uma informação financeira muito provavelmente vinculada a algum interesse comercial, de vender algum produto. A gente fundou a Empiricus como uma forma de sair um pouco desse modelo cercado de conflitos de interesse. Eu acho que o principal ativo da Empiricus hoje é a independência. Quando eu falo que a Empiricus não tem rabo preso, o que é não ter rabo preso com ninguém? A gente não é um banco, não é uma corretora, não tem nenhuma relação com instituições financeiras. Nós somos uma empresa 100% de análise. A gente faz uma pesquisa, identifica, aqui tem uma oportunidade para comprar. Você quer saber qual é? Me paga. E aí, se você achar ruim, você cancela o meu produto, beleza. E você não compra mais de mim, perdi um cliente. Então é só isso que a gente faz. A gente não faz emissão de nada, a gente não pega o dinheiro de ninguém, a gente não tem corretagem. Então 100% da receita da Empiricus vem do seu leitor, da assinatura de conteúdo. Não tem nenhuma outra fonte envolvida. O meu único compromisso, o meu único produto, é a análise por si só. Ela tem que se pagar. Então ela precisa ser boa. Na análise do banco, da corretora, ela não precisa se pagar necessariamente. Ela precisa girar. Ela precisa gerar negócios para o banco e para a corretora. Hoje o economista faz economia para os economistas. Enquanto a gente faz economia e faz análise para os dentistas, para os administradores, para os médicos, para os engenheiros, para as pessoas normais. Todas as recomendações obedecem a uma mesma lógica, que é falar para as pessoas o que a gente está pensando e o que elas devem fazer com o dinheiro sob a interpretação de o que eu faria eu mesmo com essa grana. É um momento de oportunidade. Eu acho que primeiro, porque a gente olha muito para o que é e pouco para o que pode ser. Acho que a gente já atingiu um fundo do poço, nesse sentido, mas eu começo a olhar com a mais otimista a partir de agora. A crise gerou uma grande oportunidade de se investir em Brasil. Já está começando a onda. Se você pegar, a bolsa já subiu 30% esse ano. Então o movimento já está começando. Eu consigo ver isso aqui melhorando muito. A gente está no caminho, sabe? Começou a recuperação já. Se vier um cenário muito negativo, o quanto eu perco? Ah, eu perco pouco. Legal. E se vier um cenário muito positivo, eu ganho muito? É esse tipo de investimento que eu gosto de fazer. E hoje me parece claramente que as coisas se desenham de tal forma que a gente pode perder pouco e ganhar muito se a gente apostar em Brasil. da mesma coisa. Não recebe. Não recebe. Não recebe. Não recebe. Não recebe. Obrigado.